E falando ainda em eleições, as entidades que defendem crianças e adolescentes estão de olho no que os candidatos podem fazer se eleitos por esse segmento da população. A Comissão de Direitos Humanos da Câmara discutiu com representantes do governo e da sociedade as maiores ameaças como o abuso sexual. E cobrou dos candidatos a Presidente da República a assinatura de uma carta de compromissos com a infância e a adolescência. Na reunião da Comissão de Direitos Humanos, foi apresentada a carta de compromissos do Unicef com a infância e a adolescência. O documento do órgão das Nações Unidas será enviado a todos os presidenciáveis para que eles assinem e se comprometam a cumprir a agenda proposta. A gente está nesse momento, nesse processo de convocação dos candidatos para que se comprometam com essa agenda. E também, em paralelo, tem uma mobilização da sociedade. para que a sociedade possa demandar também aos candidatos para que coloquem crianças e adolescentes no centro dos programas. A deputada Érica Cocay disse que vai reforçar o pedido para que todos os candidatos a presidente assinem a carta de compromissos do Unicef. O documento diz, por exemplo, que é preciso monitorar o resultado do dinheiro público investido em políticas para a infância e a adolescência. A deputada também disse que o próximo presidente precisa acabar com a impunidade que beneficia os responsáveis por abusos contra crianças, especialmente a pedofilia. É preciso romper a impunidade que envolve investimentos do Poder Executivo, prioridade absoluta do Ministério Público, também do Poder Judiciário, para que nós possamos, enfim, romper uma cadeia de impunidade. Obrigado.